E aí pessoal, estou jogando novamente o StarCraft 2, novamente esse mapa o Void Launch, mas agora com o Raynor, que é um dos terceiros personagens que eu mais gosto de jogar, no modo cooperativo. E aqui eu vou dar um Good Luck Have Fun, em vez de digitar vou colocar um emoticon. É um sinal de positivo, é fazendo isso está me fazendo perder tempo, aí o cara fala, né, não preciso de sorte, eu tenho você, nossa, senti importante aqui, né, deixa eu zoar ele aí. Mas fazendo isso está me fazendo perder alguns segundos preciosos de jogo, né, para o desenvolvimento da base. E aí, vamos lá. Deixa eu ver, nossa, estou até perdido aqui com o teclado, né. Deixa eu construir um Barracks aqui. E responder o cara lá. Deixa eu achar um... Um emoticon. Não, esse fica muito gay. Vou colocar um animado aqui. Só nessa brincadeira eu perdi alguns segundos importantes, né, para fazer a base. Mas, vamos lá. Eu já fiz o Barracks, já vou colocar... Para colocar os soldados direto na nova expansão. Então, eles vão cair direto do céu. O bom do Reynor, né, é que... Você pode selecionar alguns pontos específicos. Então, tanto as unidades, todas as unidades, eles caem do céu, né. Ou do espaço, né, o que for. Então, isso faz você economizar muito tempo. Ele tem, assim, uma particularidade, assim, até que semelhante com o do Artanis, né, que eu mostrei anteriormente. Então, as unidades, eles já vão direto. Eles não precisam nascer no Barracks. Caminha tudo, tudo isso até chegar num ponto específico, né. Então, ajuda bastante. Então, ele já cai direto, né, no ponto. E já começa a destruir essas, essas plaquinhas de gelo. Aí, eu consigo fazer a minha expansão da base. Enquanto isso, eu vou fazer mais um Barracks. Então, pro Terran, vale a pena você fazer dois Barracks. Um Factory e dois Starport, né. Então, um Factory pra você fazer moto ou tanque. Mas, com o Rainer, eu não uso tanto o tanque. Porque eu já parto pra Battlecriser. Então, eu prefiro focar mais em... Fazer só o Factory pra liberar o Upgrade do Starport. E com isso, eu já parto direto para os Battlecriser. Que eu acho, assim, as unidades mais fodas do Terran, né. Então, eu adoro bastante, né. Então, o foco inicial é... Primeiro, eu tento me segurar com o Mariner, Marauders, Médicos. Algumas motos, né, pra, sei lá... Pra ajudar, né, no ataque. Mas, o meu foco é desenvolver o mais rápido possível e encher de Battlecriser, né. Fazer aqui uma Armory pra melhorar a parte de defesa e ataque. E aqui, já tá liberado. Agora, deixa eu juntar um pouco de dinheiro pra fazer o meu centro de comando. O que mais? Mandar o SVC pra lá. Ah, ele já tá... Ele já fez o bunker lá na frente, então... Ele que segura. Eu vou desenvolver minha base, né. Deixa ele se ferrar um pouco. Eu acho que ele consegue dar conta, né. Aí, aguardar um pouco até juntar 400 de mineral. E fazer aqui o meu centro de comando. É, viu, ele consegue dar conta. Eu não vou usar os meus especiais. Vocês podem ver lá em cima, né, que tem o Ctrl-Z e o Ctrl-X, né. Aí, o Ctrl-Z vem a... Um Battlecriser gigante do Raynor, né. Que sai limpando tudo que ele vê por perto. E o Ctrl-X manda, acho que, 4 ou 5 Benches, né. Que são unidades que atacam... Unidades terrestres, né. Então, ajuda bastante quando você tá tomando ataque. Então, é bom pra você fazer defesa e ataque. E já tá vindo, assim, novas... Novas naves do Protoss tentando escapar. Então, deixa eu fazer mais Mariner pra poder... Atacar eles. E outra coisa ruim do Raynor é que você tem que ficar fazendo o Supply, né. Então, às vezes... Às vezes enche o saco. Porque tem uma hora que você tá atacando, né. Você precisa de tropas e você fica falando que você precisa comprar suprimentos. Então, isso é uma das coisas que, às vezes, enche o saco. Por isso que eu prefiro mais o Artanis do que o Raynor. Porque o Artanis você não precisa ficar comprando o Supply, né. Aí, coloquei o meu especial, o Raynor. Bota um satélite, né. Você faz o meu mini satélite que eu coloquei lá. É bom porque ele fica soltando pequenos lasers e vai matando as unidades inimigas, né. Aí você vê que... É. Deixa eu primeiro ver aqui a base. Mas, num outro ponto específico vai ser possível vocês verem isso. E também é grátis, né. Então, é bom você usar, né. Aí, deixa eu me mover pra esse ponto. É, uma coisa boa do Raynor é que ele tem aquele, o botão Q. Que faz você fazer um teleporte pra qualquer lugar que você quer. Então, é bom você usar ele e fazer com que o Raynor, ele... Destrua o máximo possível de unidades ou... Ou estruturas inimigas. Então, o primeiro ponto é você limpar essa parte aqui do meio. Que é o side mission, né. Que é uma missão opcional. Que se você fazer assim, vale a pena porque ele vai te dar um pouco mais de... Experiência. Pra upar o seu personagem. Aí, deixa eu setar aqui o lugar pra... Cair todas as unidades e tropas... Neste ponto específico. Mas deixa eu fazer aqui algum supply antes que fique enchendo o saco, né. E outro aqui... Tá vindo nave e o bestão lá, o meu companheiro, não tá fazendo nada, né. Então, ruim do Mains que aqui no começo é muito ruim. O cara não consegue... Não ajuda nada. Não consegue ajudar nada. É bem fraco. Então, eu vou ter que segurar a fase, né. Esse mapa sozinho. Aí, vamos matar essas unidades. Usar um Steam Pack pra Turbinos Mariner. E acho que é isso. Eu já consigo... Já eliminei essa... Essas naves. O que mais? Eu vou precisar fazer mais supply. Tá vindo um ataque pelo meio. Então, acho que ele consegue dar conta, né. Eu acredito. Fazer mais SVC pra poder coletar mais... Esse ouro. Ah, o cara já tá aí. Então, deixa eu voltar pro meio. E ajudar ele, né. Vamos ver se ele consegue dar conta. Eu acho que não vai conseguir dar conta. Vamos mandar as tropas lá, né. E fazer mais supply que já tá me enchendo o saco. Eu vou ficar aqui só fazendo supply. Aí já... Quando eu já fico um pouco desenvolvido. Aí já coloco todo supply até 200. E é bom vocês fazerem dois Starports. Por quê? Assim você consegue fazer... Os Battle Crazers com maior velocidade, né. Que é a unidade que me interessa. Mais supply pra agilizar na coleta de minerais. E após isso, eu vou fazer mais alguns supply, suprimentos. Mais SVC. Eu vou concentrar todas as minhas tropas neste ponto. Olha que bom, né. As tropas caindo tudo do céu. Do espaço. Espaço sideral. As vc também... Não, o supply também. Ele cai tudo do céu. Mas... Eu vou falando que isso não vem assim já... Nas primeiras... Nos primeiros level. Isso você consegue quando você tem... Todos os Upgrades disponíveis. Que é a partir do level 15. E o bom é que uma vez que você... Masteriza, né. Tipo... Consegue level acima de 15. Você consegue ter outros Upgrades. Por exemplo... Chamar as unidades especiais em poucos segundos. Você consegue fazer os Upgrades de tiro ou de escudo com desconto. E o que mais? Tinha mais outras coisas. Agilidade das unidades. E outras coisas mais, né. Dano. Então... Tem algumas coisas que... Ajuda bastante depois que passa do level 15. Então... Vale a pena. Já que é personagem gratuito. E deixa eu já fazer assim... 200 de suprimento. Pra depois não ficar me enchendo o saco, né. E eu... A segunda... A Side Mission, né. Ele já tá indo pro outro ponto. Então eu vou deixar pro meu colega fazer. E aqui é só... Só fazer mais um SBC. Que mais? É. É. Agora eu já tenho 200 de... De suprimento. Então não vai ter mais aquela encheção de saco. Pra ficar comprando supply, né. Então uma dor de cabeça a menos. Novas naves vindo. Deixou... Comprar mais... Alguns mariner. E agora focar mais em... Alguns updates. E... Batalcruisers. Aê. Que maravilha. Que beleza. Que beleza. E o bom é que... Não sei se vocês notaram. Não sei se vocês notaram. O médico... Ele acaba curando os Battlecruisers. É uma coisa assim bem... Bem estranha, né. Bem bizarra. Mas... Mas... Pra mim é... É bom. É... É lucro. Eu penso que... Os... Somente os SVC, né. Que consertavam as... Os Battlecruisers, né. Mas... Eu achei interessante que médico também... Acaba curando, né. Consertando os Battlecruisers. Então... Tá ótimo. Então deixa eu fazer mais... Battlecruisers antes de poder... Atacar a base inimiga. Ah. E eu tô jogando assim... Este jogo no modo normal, tá. Porque... Se fosse no modo hard... Acho que... Não conseguiria... Matar assim toda... A base inimiga. E havia assim uma porrada de... De ataque inimigo... Com... Com unidades fortes. Então no hard assim... É um pouco difícil você... Atacar a base inimiga, né. É... Realmente compensa você fazer dois Starport. Porque ó... Vocês podem ver assim... Que tá caindo... Ahn... Battlecruis assim... Feito... Toda hora, né. Um atrás do outro. Então é muito bom. E é super recomendo... Você fazer médicos... Porque médicos também... Acabam curando... O Battlecruiser. E o porquê também gosta... Do Battlecruiser é que... Além dele ser forte... Pra caramba, né. Ele tem aquele botão T... Que ele faz um teleporte. Olha só... Ele faz um teleporte... Nossa, é... Ajuda bastante, né. Se bem que meu colega não tá ajudando muito. É... É um inútil, né. Ajuda bastante, né. Eles estão indo para nós agora. Ajuda bastante, né. Aí tem outro botão B... Que vocês estão vendo... Ele é... Meio que dá uma... Agilizada, né. Ele dá um boost, né. Mais ou menos. Porque vocês vêem que... O Battlecruiser, ele demora um pouco pra mover. Então se você apertar o B... Ele vai mais rápido. Mas isso se aplica também... Pra todas as unidades assim de... De... Como é que se fala? De máquina, por exemplo. Se moto ou tanque... Se você apertar B... Eles movem com maior velocidade. Você pode countar em mim. Vai mandar lá o Battlecruiser pra limpar um pouco. Então eu gosto bastante desse teleporte. Então no modo normal você consegue assim... Destruir a base inimiga de boa. Mas no hard... Acho que você vai... Não é impossível. Mas isso aqui é um pouco... Difícil. Porque você... Vai precisar muito do suporte do seu colega, né. Vai destruindo, fazendo a limpa da base inimiga. Upgrade completo. Que beleza, que beleza. Que beleza. Aí. Por isso que gosto bastante desses Battlecruiser. Vocês podem ver que aquele satélite que eu coloquei do Rainer, ele fica matando, né. As unidades. Fica soltando pequenos laser. Então é útil, vale a pena. Também é gratuito, então... E tá aí pra ser utilizado, né. E aí vão destruir algumas... Eita, tá vindo ataque. E olha que eu usei todos os meus teleportes, né. Caramba. Agora deu. Vamos usar os teleportes. O que é isso que você quer ser de mim, garoto? Bem... É, pra eu poder usar o teleporte de novo, não vai dar, né. Deixa eu usar o boost. O B. Aí vai que assim ele vem um pouco mais rápido, né. Ah, usei. Ele tá vindo um pouco mais rápido, os Battlecruiser. Nossa, tá vindo outra. Caramba. Um atrás do outro. Meu, o que que o cara tá fazendo, meu? Realmente tá fogo. O meu colega não tá ajudando. É um emprestável mesmo. Deixa eu carregar o teleporte. Ah, e... Finalmente. Vai soltar um sim a mato. Meu, é um inútil esse cara, né. E aqui... Ah, agora não dá, né, vai... Vai demorar até carregar os teleportes. Deixa eu usar os boost aí. É, do outro lado eu vou usar o especial do Reynor. Acho que ele consegue dar força. É, e assim termina o jogo. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, compartilhe. E se inscreva no canal. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.